Bom, nós estamos aqui com o Rogério Henrique, que é o treinador do Clube Atletico Patrocinense. Diga-se de passagem, para quem não se lembra, o Rogério foi campeão do acesso do Patrocinense à primeira divisão. De volta esse ano, já trazendo alegrias, mantendo o time na primeira divisão do Mineiro e agora a disputa da Série D. Rogério, prazer falar com você nesse seu retorno já, digamos, de sucesso ao Clube Atletico Patrocinense. O prazer é todo meu, é sempre bom receber vocês aqui na nossa casa. Nós, muito felizes aí com o desempenho da equipe nessa fase final do Campeonato Mineiro e uma expectativa muito grande agora, né, para esse início de Série D. Todos nós entendemos a oportunidade que é uma competição nacional. Estamos todos focados aí, imbuídos do mesmo objetivo que é a classificação. Bom, Rogério, o Série D é um campeonato difícil. Difícil pelas instâncias, apesar que está mais regionalizado. Difícil pela boa qualidade das equipes, a Inter de Limeira, que o Cap teve um excelente desempenho e só não ganhou por, né, coisa do destino mesmo. Mas a Inter de Limeira, como eu disse, é uma equipe forte que o Cap teve um importante empate. E agora o craque também de Catalan, que é outra equipe forte. Bom, uma chave muito difícil, né, grandes clubes, clubes que performaram muito bem aí na primeira parte dos estaduais aí, né, clubes que tiveram sucesso, finalistas de Campeonato Paranaense, terceira fase de Copa do Brasil, como o caso do Maringá, o Cato de Catalão bem novamente no Campeonato Goiano, o operário finalista do Campeonato Mato Sul, Mato Grosense. Então, assim, uma chave difícil, uma chave de time de Série A de Paulista, como a Ferroviária, como a Inter de Limeira, que você citou, com grandes atletas. Mas nós aqui também estamos nos preparando bem. Acho que nessa primeira partida tivemos um bom volume, um bom domínio do jogo. Faltou caprichar um pouquinho nas finalizações. Bom, sobre o elenco, Angélio, alguns bons jogadores, né, do Campeonato Mineiro permaneceram. Mas foram, não são todos, alguns, e alguns reforços importantes. O que você tem a falar do elenco? Olha, um bom elenco, com certeza, um elenco que tem peças que podem nos dar muita alegria, dar alegria ao torcedor, que é o principal, né, o nosso maior patrimônio aqui no clube. Nós ainda estamos, eu diria, 60, 70% da nossa preparação. Tivemos um pequeno atraso devido a esse triangular, né, final do Mineiro. Nós apresentamos depois de todas as outras equipes do nosso grupo. Isso dificulta um pouquinho na questão física. Acho que ficou visível isso daqui, os jogadores com um pouquinho da perna pesada ainda. Dificulta para a gente terminar o jogo com a mesma intensidade que começamos, né, com o mesmo volume de jogo do primeiro tempo. Mas a gente tem bastante expectativa em cima desse grupo. São atletas experientes e alguns ainda chegando, né, essa semana. Algumas contratações pontuais ainda deverão chegar. Então, eu entendo que nós chegaremos muito forte para a reta final da decisão agora desse primeiro turno. Bom, Rogério, muito obrigado, né. Hoje teve o treino, foi um treino de preparação já para o... para o jogo contra o craque. Fala um pouquinho aí do treino para a gente. Bom, nós fizemos aí, né, seguindo a nossa programação semanal, um pouquinho já de finalização, focado, né, nisso que foi aí o nosso calcanhar de Aquiles no jogo de estreia. Finalizamos aí com os atletas de várias situações de jogo, né, para que eles possam evoluir nesse critério da finalização. Tivemos também uma parte de passe, né, para que a gente possa evoluir nesse fundamento que é primordial no futebol, um bom passe, um bom domínio. E tivemos agora um pouco mais de conceitual nessa reta final, né, dois grupos de oito, três grupos de oito, para que a gente possa encaixar as duas linhas, continuar se defendendo bem, ter um suporte para que nós possamos ter a confiança necessária para atacar e terminar bem a jogada no último turno. Obrigado, Rogério. Sucesso aí, né. Eu que agradeço. É um prazer ter sempre vocês aqui. Sempre bem-vindos e sempre portas abertas.